A entrada de Clube do Gambo e Volta Redonda, bora acompanhar. A entrada de Clube do Gambo e Volta Redonda, bora acompanhar. A entrada de Clube do Gambo e Volta Redonda, bora acompanhar. A entrada de Clube do Gambo e Volta Redonda, bora acompanhar. Para começar o jogo no jeito, para começar a partida aceitada. É do Leão! O Mori King! Olha aí! O Mori King! Ele abre o placar aqui no Mangueirão, o Remo tem um. O Volta Redonda, bora! Olha a chegada do Volta Redonda! Tá lá! Gol! Do Volta Redonda! O finalzinho do primeiro tempo, o Voltaço empata o jogo aqui no Mangueirão. Ítalo! Marca o gol de empate! E agora o jogo tá igual! O Remo tem um! O Volta Redonda também tem um! O cheiro tem um! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vitora! O xeripe! O xeripe! Eu demorei a falar isso, mas ele crava, crava e crava. É só chamar o homem que ele resolve É só chamar o homem que ele resolve Diego Ibo O leão está na frente O leão está na frente O leão tem dois E o volta redondo O leão tem um